Olá pessoal, vou passar para vocês hoje uma flor de EVA. Aqui estão os quadradinhos, quadradinhos de 10 centímetros. Então, eu dobro assim ao meio e vou cortar. Fazer a mesma coisa com a outra. Agora, vou aquecer. E vou moldá-la assim no lugar. Vamos fazer a mesma coisa com as outras pontas. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Aqui eu vou aquecer o meizinho dela e afundar aqui um pouquinho. Aqui eu vou fazer rápido. Aquecer o fundinho. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Dobrar aqui um pouquinho também. Prontinho. Agora, é só montar a flor. Então, agora, eu vou fazer o miolinho dela. Vou aproveitar esse retalhinho de EVA. Aqui de 12 centímetros. Vou tirar essas pontinhas. Vou tirar essas pontinhas aqui. Deixar mais estreita. Vou cortar essa pontinha. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Então, aí eu vou espetar aqui no centro. Ó, agora nós vamos colar, juntar aqui, ó, pra ele ficar assim, não apareceu a pontinha da madeira. E agora, espetar aqui no centro. E aqui no centro, e colocar desencontrado. Assim. Então, primeiro eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, pra erguer um pouquinho, pra levantar um pouco essa pétala aqui. Agora, um pouco de cola aqui. E vamos colocar desencontrado. Vou espalhar um pouquinho aqui, assim. Um quadradinho de seis centímetros. E agora, dividir em três. Assim. Agora, dá uma ajeitadinha nela aqui. E aí 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 Espetar aqui bem no centro. Colocar um pouquinho de cola. E aí E está pronta a flor. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo. E até mais.